João Carvalho, ele que foi o vereador mais votado do PSD, da chapeleita Jorge Ercílio, ao seu lado também Zé Borsato, ele que também se elegeu. Hoje uma festa, prolongação de ontem né João, aí movimentando e com o povo. Isso aí mesmo, eu gostaria de agradecer a presença de todas as pessoas que aqui estiveram, nessa tarde aí, mais uma passeata que nós fizemos na cidade, né, e nós estamos aí para agradecer as famílias, os nossos eleitores, agradecer a nossa equipe, agradecer a imprensa por nos colaborar, agradecer a segurança da nossa cidade que nos deu apoio, agradecer a todos né, aí no modo geral, as pessoas que trabalharam com nós na linha de frente, É muito importante agradecer a elas também, né, porque elas também deram a cara, deram a vida para que nós pudéssemos ter essa vitória junto com o Jorge e o Ercílio aí. Quando o senhor largou a sua reeleição ao pleito, todos diziam que o único vereador para a reeleição que se elegeria era o senhor. Surpreendeu a posição em que o senhor ficou ou era mais ou menos isso esperado? É, na verdade, você sabe que aí todo mundo comentava assim na rua, né, e quando há esses comentários, os nossos adversários caem em cima dos votos da gente, né, e a gente sabe, porque estou há 40 anos na política, né, e a gente já tinha, já vinha a ser prevenido para isso, né, e infelizmente aí a gente não atingiu o objetivo que teve, mas eu saio de cabeça erguida, com o meu dever cumprido, né, Junto com meus eleitores, junto com a nossa coligação, junto com os nossos companheiros candidatos, aqueles que se elegeram e aqueles que não se elegeram, pode ter certeza, a população do Baracão que nós vamos trabalhar, e vamos trabalhar forte para que nós possamos desenvolver o nosso município. Considerações finais e algo mais que a gente esqueceu de abordar aí, João? É, uma, uma campanha aí muito, que nós fomos muito criticados aí, né, junto com a nossa, com alguns das nossas coligações, muitas pedras foram atiradas, mas quem engoliu e quem vai ter que engolir, é, nós são eles, não somos nós, né, nós saímos de cabeça erguida com uma brilhante vitória, aí o Jorge, 539 votos, eu consegui me eleger com 330 votos, segundo mais votado, e pode ter certeza, a população do Baracão, esses últimos oito anos, vocês sabem que o nosso município parou, mas agora nós vamos colocar ele ao crescimento, ao desenvolvimento, aí para que as nossas famílias possam viver mais felizes no nosso município, assim trazendo mais emprego, trazendo mais renda para a nossa população, para que a nossa população possa se sentir feliz e possa se sentir verdadeiros barraconenses junto com nós. Muito obrigado, muito obrigado à imprensa, muito obrigado a você, Marcos, por conceder essa oportunidade, e nós estamos aí, para que a ideia vier, a partir de janeiro, estamos de pé aí, vamos fazer a grande transformação do nosso município. Marcos Prudente, PAN TV, a gente faz por você.